A Primavera dos Museus é uma ação anual coordenada pelo IBRAM com duração de uma semana, que visa mobilizar os museus brasileiros. E no Museu Municipal Francisco Coelho, aqui em Marabá, vários temas foram debatidos dos assuntos adotados deste ano. O museu é a 17ª Primavera dos Museus, que é um evento que acontece no Brasil todo, que é através do Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM. E hoje nós já estamos no quinto dia da Primavera, e ele tem como eixo temático este ano Memórias e Democracia, focado nos LGBTQI+, quilombolas e os indígenas. Então é uma forma de colocar essa pauta em voga. Um dos temas de debate que se deu nestes encontros foi sobre os povos quilombolas, destaque merecido, que por muitas vezes e pela maioria é esquecido. As comunidades quilombolas, elas são historicamente marginalizadas por terem vindo de um processo de óbvias escravaturas dentro de um contexto mais geral do Brasil. Então a gente às vezes, quando fala em democracia, acaba esquecendo que são comunidades também tradicionais. Essas comunidades que estão hoje presentes não só como uma valorização da matriz afro-brasileira, mas como guardiões, de fato, de uma preservação até ambiental. Levantou-se também a discussão sobre as cotas universitárias e de trabalho, falando sobre a importância de um povo que não quer apenas ser lembrado, quer também ter espaço e voz. Quando a gente tem esses espaços, como eu te falei, de escuta, majoritariamente não se escuta essas populações. Se escuta pessoas que falam sobre essas populações. É preciso que elas falem de si, da perspectiva de si, que elas têm sobre si. Então, quando as pessoas acabam não entendendo essa política de cotas, é precisamente porque não entendem a história do Brasil. Porque a gente entende que não foram os mesmos processos. Não foi um processo de equidade que se deu em todas as pessoas. Então, não foram as mesmas oportunidades oferecidas a todas as populações. Quando a gente fala em cotas, a gente está falando em oferecer as mesmas oportunidades para que essas pessoas ocupem espaços, inclusive institucionais. Quantas vezes a gente vê uma pessoa falando de comunidade quilombola, por exemplo, num museu, que foi visto historicamente como um lugar que ocupa um espaço de poder, restrito às elites. Quantas vezes a gente tem quilombolas nas universidades. Se não fosse por essas políticas de cota, ninguém está falando que são inferiores. Está falando que precisam ser oportunizados.